Fala galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje continuamos com as nossas aulas de Javascript, sendo hoje a nossa 12ª aula, ok? Bom pessoal, já estou aqui com o Notepad++ aberto, já renomeei para a 12ª aula aqui o meu título e já salvei como aula12.html. Bom pessoal, vou passar então hoje mais três exemplos aí de alguns comandinhos em Javascript. O primeiro é somente uma linha que deve estar inserida dentro aqui das tags script, que é algo bem simples, que é apenas uma linha de código que vai informar o seguinte, nós vamos determinar um tempo para que uma página seja fechada. Então, para que a gente faça isso, nós vamos usar o seguinte comando, será o setTimeout, correto? Abrimos o parênteses, abrimos aspas e colocamos aqui o self.close, para que a página seja fechada. Vamos fechar o parênteses. Naquele tempo que nós determinarmos, vou colocar aqui ponto e vírgula, fechar aqui as aspas, uma vírgula e aí nós vamos definir o tempo. O tempo aqui a gente coloca, por exemplo, se quisermos que a página seja fechada em cinco segundos, colocamos então, adicionamos três zeros. Trabalha aí com a milhar, ok? Bom, feito isso, eu fecho aqui os parênteses, vamos dar um ctrl s, já estou com a minha página, com a minha pasta aqui aberta das aulas e vamos dar dois cliques aqui na aula 12 para verificar se realmente a página será fechada em cinco segundos, olha lá. Prontinho, viu? Se eu tivesse claro, se eu quisesse colocar uma informação aqui, somente para que o usuário entenda, né? Então vamos colocar aqui, ó, a página será encerrada em cinco segundos. Vamos dar um ctrl s e vamos novamente abrir aqui o arquivo, ó. Pelo menos agora aqui eu tenho uma instrução e a pessoa sabe que será fechada em cinco segundos, tipo um contador de uma página, né? Caso você queira que uma página seja exibida por um tempo determinado, você pode usar esta propriedade do JavaScript, ok? Bom, vou apagar aqui estas informações para que a gente faça aí, então, um outro script, que será, então, o preenchimento de um determinado campo. Vamos fazer com que esse campo seja obrigatoriamente preenchido. Então, aqui dentro da tag body, vamos colocar um input type vamos colocar igual a text, então, tipo de entrada de texto, né? Para que a pessoa digite alguma informação lá dentro. Vamos atribuir aqui um tamanho, vamos colocar o tamanho do campo de 30. Vamos colocar agora o que eu passei na aula passada, um evento aí do mouse, né? Que é o one blur. O one blur, o one blur que é aquele quando perde o foco do campo. Então, ao perder o foco, nós vamos colocar que será igual. Vamos atribuir aqui uma variável. Pode ver que a variável aqui, eu posso trabalhar inline dentro das tags HTML. Então, vamos colocar, a variável vai se chamar n, quando n é igual a desse, que significa este, certo? Ponto, value. O valor deste campo. E agora vamos atribuir, então, uma condição a esse campo, caso ele não seja satisfatório, né? Então, vamos colocar aqui uma condição. Vamos colocar o C. Então, se n for igual, agora não é atribuição, agora é sim sinal de igualdade. Se for igual a nada, supondo que você deixe o campo vazio, vamos colocar um alert. O alert que será a seguinte informação. Este campo deve ser preenchido, certo? Deve ser preenchido. Só fechar aqui direitinho as aspas. Ponto e vírgula. E na linha de baixo, vamos colocar aqui, caso a pessoa, né? Preencha, então, corretamente. Então, o campo deve ser preenchido, senão, else. Já posso continuar aqui nessa mesma linha, ou na linha de baixo, tanto faz. Eu vou colocar aqui embaixo. Vamos abrir um alert e vamos colocar aqui agora um parênteses. E colocar aqui, você digitou. Vamos dar um espaço. E vamos fazer a concatenação com a variável N, com o que a pessoa digitou, então, dentro do campo, certo? E aí sim, nós podemos fechar a nossa tag, para que a gente possa, então, verificar se vai estar funcionando esse nosso código. Vou só alterar aqui esta aspa que está errada aqui, que eu estou vendo que ela não ficou colidinha, né? Tem que ficar certinho aí, ó. Coloquei aspa dupla aqui, vamos colocar aspa simples, ok? Bom, vamos dar aqui um CTRL S, vamos lá na pastinha e vamos abrir aqui a aula 12, ó. O campinho aqui já está, cliquei dentro dele, apertei a tecla TAB, não preenchi nada e ele me dispara, então, a informação que este campo deve ser preenchido, ok? Ó, vou fazer o teste novamente, ó, clico aqui dentro, posso até mesmo clicar fora e ele verifica que no Unblur, quando ele perde o foco aqui dentro, vem a informação do alerta que o campo deve ser preenchido. Certo? E aí, claro, que se eu preencher, nada acontece, certo? Bom, vamos lá. O nosso próximo script, deixa eu apagar aqui todo esse bloco. Deletar aqui essa linha também, vamos apagar tudo aqui, prontinho. Bom, esse nosso script agora, eu vou colocar essas tags script, vamos dar um CTRL X aqui e colocar ela dentro do cabeçalho, que agora trata-se de uma função que nós vamos colocar para que a gente consiga colorir uma página através do evento OnMouseOver, certo? Ou qualquer outro tipo de evento que você preferir. Mas eu vou usar OnMouseOver, ou seja, ao passar o mouse, a cor da página será trocada. Então, vamos aqui criar inicialmente uma function, uma função. Vou escrever certinho, né? Para que funcione. Uma function, vamos dar o nome de pointCore. Pode ser qualquer outro nome e vamos passar um parâmetro para ela, que será cor. correto? Vamos abrir aqui a chave. E na linha de baixo, colocamos o document.bgColor. Lembrando que, pessoal, aqui é mais para a gente aprender alguns comandos em JavaScript, mas lembrando que esse efeito de trocar cor também pode ser feito pelo próprio CSS, ok? Atribuído, claro, ao HTML, tá bom? Então, vamos colocar aqui o document.bgColor será igual ao parâmetro que eu passei, cor. Ponto e vírgula. Vamos fechar a chave aqui embaixo. Então, está aí a nossa funçãozinha. E agora, dentro do body, nós vamos colocar, então, por exemplo, alguns links, né? Para que sejam chamados, ó. Então, vamos colocar o href igual. No caso aqui, eu vou colocar duas aspas, porque a gente não vai disparar para nenhum local. Basta que o link seja criado. E vamos já trabalhar, então, com um mouse over com evento. E aí, aqui, ele vai chamar o parâmetro que eu passei para a função, que é põe cor. E aqui dentro dos parentes, nós vamos colocar a cor que eu quero. Então, vou colocar aqui, que vai ser a cor azul. Vamos fechar e fechar a tag. Eu vou colocar aqui embaixo uma instrução, que aqui vai ser a cor azul. E já vamos dar aqui umas duas quebras de linha. Vamos colocar 2BR. Para que fique mais fácil agora, vamos copiar e colar. E aí, nós vamos trocando essa informação, ok? Então, eu vou aqui dar um CTRL C. Na linha de baixo, vou pular. Vamos dar um CTRL V. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Prontinho. E agora, somente eu vou trocar aqui, então, para red. Aqui, a gente troca o texto para vermelho. Vamos colocar aqui um orange. Trocamos aqui para laranja. O de baixo vai ser na cor verde. Vamos colocar o green. Verde. E a última será a cor preta. Vamos colocar o black. Então, aqui escrevemos preto. Vamos dar um CTRL S. Vamos ver se está tudo certinho. Se não tem nada errado. Vamos salvar, então. E aí, vamos ver se realmente funcionou. Vamos lá. Abrir. Então, tenho aí já os links. E agora, vamos testar. Olha aqui. Passando a cor pelo evento do mouse, né? Ou o mouse over. Ao passar o mouse em cima do link, ele está chamando aí a função pointCore através do atributo cor que nós definimos uma cor para cada link que nós determinamos aqui. Está vendo? Bem legal. Então, através de JavaScript também, você pode usar, então, aqueles eventos do mouse que eu passei na aula passada para você, por exemplo, fazer esse tipo de atribuição aqui a uma função de cores, ok? Então, pessoal, a aula de hoje eu vou finalizar. Espero que vocês tenham gostado. E nas aulas próximas, aí, vamos partir já para outros assuntos. Talvez eu trabalhe agora com validação de formulário, sistema de login e etc. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de favoritar, de curtir. E fica aí o forte abraço do Dr. Contro e até a próxima. Valeu! Tchau!